A polícia da Bahia procura o homem que foi flagrado agredindo com socos uma mulher. A vítima ainda não prestou queixa na delegacia, mas com a repercussão do vídeo, o homem vai ser chamado para prestar depoimento. Olha o vídeo aí. A agressão foi gravada por uma vizinha. No vídeo, a mulher aparece chorando ao conversar com o namorado. Ela pede que ele a solte e vá embora. Ele afirma que não quer mais nada com ela, afirma que não quer mais nada com ele. Mas o rapaz insiste e se aproxima da moça. De repente, ele dá golpes no rosto dela. O agressor foi identificado. Segundo a polícia, ele já seria conhecido por outras cenas de violência. O caso aconteceu em Ilhéus, na Bahia.